Eu sou ursinho Gami, ursinho Gami Sharfami, ursinho doce! Jumfami, eu sou arsinho fede Eu sou ursinho fede Ursinho fede Fani, ursinho doce! Jumfami, eu sou ursinho fede Kamigami, ursinho goma Gumfami Kami, kami, ursinho goma Gumfami Gumi, rebola, bola, baila Que nem a bola doce Ursinho fede Faca bola Gumi, rebola, bola, baila E nem da bola doce, ursinho gami festa, Bob Eu sou ursinho gami, ursinho gami fane Ursinho doce gami fane, eu sou ursinho gami Eu sou ursinho gami, ursinho gami fane Ursinho doce gami fane, eu sou ursinho gami Oh, oh, oh Gá, gá, gami, gami goma Quem tá dancou na cama Gá, gá, gami, gami goma Gá, gá, gami festa Gá, gá, gami, goma Vem para eu pular na cama Gama, 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 festa Gama, gama, ursinho, goma, gama, fanny Gama, gama, ursinho, goma, gama, fanny Gama, rebola, bola, baila Que nem dá bola, doce Ursinho, gama, festa, pop Gama, rebola, bola, baila Que nem dá bola, doce Ursinho, gama, festa, pop Eu sou ursinho gamin, ursinho gamin, fane, ursinho doce gamin, fane, eu sou ursinho gamin, Eu sou ursinho gamin, ursinho gamin, fane, ursinho doce gamin, fane, eu sou ursinho gamin, Eu sou ursinho gamin, ursinho gamin, fane, ursinho doce gamin, fane, eu sou ursinho gamin, Don't be funny, dance a pop Don't be funny, dance a pop Don't be funny, dance a pop